Olha no fundo da alma, eu vejo sua calma, essa força me guia O tempo é ter cipo excelente, na esquiva parado Nas que na chuva acaba fora, catete LJ O mundo transborda num copo tão cheio Eu nem me dispeço e oro ou peço, bandido outro mundo Amo o submundo, nasci no deserto Hoje eu te peço uma despedida Que o beijo da morte me dê outra vida Pois a minha não faz sentido Ontem não me senti tão vivo Ai, passei energia Tá sugando heresia E te muda escria E te muda escria Tá sugando heresia E te muda escria E te muda escria Só pra que que eu não vou Últimos Jesus cria Bota por uma vez JL pra nós ouvir Cê sabe que o Caio E tem as praias mais quente igual o Ipanema Sabe até porque eu tô sempre na minha visão Não tô na contramão Cria sempre na proteção Até porque domingo é dia no morrão Santa Tereza nos festalha e nós faze um charmão Faz um charmão, tá na contramão Entende meu parceiro que eu tô na disposição Tá ligado que você não tá na raia Você tomou cachote, o hip hop é a minha praia Enquanto sai, eu vou te expulso A moral, o parceiro sabe que você morreu de pulso Nesse bagulho eu não rima pulso Entende o rima por impulso Você não rima pulso, batida no seu pulso Até porque maluco, cê sabe que eu dou no papo Não é caixote, mas aí é um caixote de feira Até porque tá sanguado e nada sincronizado Ah, sincronizado, não tem sincronia Na moral, a sociedade dos homens, você é sintonia Sabe que você não repelho O choque aqui é um assassino e sério Qual o problema, mano, tudo sai do papo Vai amarelo lá morrendo com o estrepa Você morreu como defasto Ah, ai Até porque nem faço, nunca tu não te ofende Ah, defasto, nem me ofende o proclão Te mato duas horas, eu dente do madrugadão Ai, tô na visão, ó, o bonde da madrugada Que te mata no ritmo, poesia, na letrada Ai, tranquilo, mano, eu tô na visão É o bonde do madrugadão, mas o BD sempre foi mais tranquilão Ai, tranquilo, mano, eu vou dar voz Eu vou me arrumar bem, mas não vou virar B-Boy Ah, não vai virar B-Boy, sai de cola Você foi enganado, no final tu vai morrer, eu não tenho né E aí, parceiro, entende, essa aqui é a rua Quem disse que a roda cultural é tua? Ah, na moral, faz só muito barulho pra essa batalha Tá fraco, tá fraco Faz só muito barulho pra essa batalha É isso Ai, na moral, papo reto Ai, tu parece o Jack Black, tá ligado? Aquele maluco do escola de rock Muito brabo, mano, do credentials de Paqueno, mano, escutem Segue a página lá, mano Arroba Canta Teresa, tá ligado? Oficial Trabalho aqui, ó Lomingão, só colar aquele jeitão Bolinha! Latão tá gelado, né, rapaz? Fala! Ai, na moral, tá rolando salgadinha Caralho, ai, na moral, mano Aí, na moral Bolinha é um paizão, mano Papo reto Só quem preferiu O freestyle com meu mano choque A minha direita Levanta a mão e faz barulho, ó Mas só quem preferiu O freestyle da Tarzan A minha esquerda Levanta a mão e faz barulho, ó Tarzan, minha esquerda Choque a minha direita Vou pedir, mano Vocês tão foda hoje Aí, só quem preferiu O freestyle do choque A minha direita Levanta a mão e mantém Choque a minha direita Valeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 É isso Só quem... 8, correto Só quem preferiu O freestyle da Tarzan A minha esquerda Levanta a mão e mantém Mantém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Por um voto Tarzan Primeiro malto Valeu? Acerradão Fala comigo, DJ Belfar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Já te falou de sério, mano Eu nem vou te atacar Tás arrimando Vou nem dançar Tás arrimando Vou nem pensar Tás arrimando Melhor parar Pra tu não dar Sempre que tu chega Desanimo Entende? Porque o choque Sempre te amassa Na rima Na moral Você rimando Desanimo Essa que era A minha adrenalina Como é que eu desanimo, mano? Acho que o seu flor é mentindo Eu tô vendo Batendo você Como um amigo Você nem meu amigo Aí, cê não explana É ritmo e poesia Hoje eu tô com roga-tanga Aí Tranquilo, mano Deixo você com a perna Bola Até porque, mano Nós sabe Quer botar o dedo na virida Para esse espectro mesmo Como é o espectro Tocando com a energia Yow Espectro, esse que é o sono Na moral, na batalha Eu sou patrono Tu pega a visão Na batalha Eu sou patrono Raga-tanga Eu sou foda Envolvam Empirrando Aí, levante, é rano Cê não tá em seu verme Eu não quero os verme Mas tu com a minha ponta Ei Ei Vai, vai, vai Vai, vai Yow Jornis Tá aqui pra ser pisado Entende, meu parceiro Sabe que esse é o protocolo Mas também pode ser tipo a minhoca Aquela tia é muito foda E chega aí a do buçom Eu vou ler meu James Mas eu ia falar de Michael Jordan Tranquilo, eu volto nesse Eu não prefiro Nike Até porque, mano Eu tô nisso Cê não é o escarte Faz o seu escarete Eu mato como o Tommy Michael Jordan Aqui eu tô no horde É patrão e as fias Eu mato o triplo Vai, 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 perde Que eu vai pensar Que eu vai ser Kyle Esse bagulho é foda Na moral, na batalha Cê é o Akara A Michael Kyle Mas tu tá na visão Você é igual o filho dele Não tem inteligência Só um cabeção A gente tem tudo Mãe, com uma parada Aí usa aqui A Claire Cai da escada Ai, na moral Faça muito barulho Pra essa batalha Cês são foda Papo reto Só que eu preferi o freestyle Da tarzana esquerda Levanta a mão e faz barulho Mas só que eu preferi o freestyle Do choque à minha direita Levanta a mão e faz barulho É isso Choque à minha direita Tarzana esquerda É isso Aí, na moral Com a satisfação Choque Aí Na moral Com a satisfação mesmo Na moral mesmo Tarzana campeã Nessa edição do Canta Tereza Tá ligado A mena veio Mano Mano Só que eu falo uma bagulha Mano Essa mena veio de longe Pra caralho Cês não tem ideia Cês não tem ideia Da onde essa mena veio Tá ligado Choque à mulher Que também correria pra caralho Todos os MCs São foda pra caralho Tá ligado Pela correria de uma mulher Que mano Mas cês não tem ideia De quão longe Essa mena veio Tá ligado Tem quantos anos mesmo Irmã Eu tenho 19 Irmã tem 19 anos Tá ligado Um monte de mulher na casa Tá ligado A mena vai voltar Sozinha Vai voltar sozinha Pra casa Irmã Papo reto Quem for descer Faz seu troquezinho Comigo Papo reto Entendeu Trocou um bagulho É mó correria Por isso que várias vezes Né mano Faz essa visão Tá ligado De pedir um chapéu Que não gosta De fortalecer os MCs Tá ligado Dá uma moral Imagina mano Tá ligado Como é que é a volta Pra casa de cada um Tá ligado A menada Rosinha Quando vem Ela pega o 309 Vazio Polícia Para o caminho todo Rapaziada Que volta pra baixada Tá ligado É mó correria Sofre vários reflexos Então é por isso Que não gosta de valorizar Tá ligado O bagulho também É difícil pra não Pra caralho Mas essa resistência É importante Tá ligado Então como Só gratidão Irmão vai tirar Uma fotinha aí Vou dar uma palavrinha aí Ainda Pro história do campeão Tu que sabe E o anjo também Muito obrigada Fotinha Fotinha É muita coisa Muita coisa Muito obrigada aí Por chegar na casa De coração Quero que vocês também Façam barulho pra caramba Pro choque Que assim como eu Mano Ele vem lá da baguna Vocês sabem como é que é O dia a dia Tá ligado Tipo assim Às vezes a gente sai de casa Atrás do nosso som Atrás do nosso objetivo Mas não sabe se vai voltar Entendeu E mano O bagulho é visão Mano É assim Tipo MC ganha a batalha Mas todos ainda Continuam sendo campeão Mano Vamos parar com essa briguinha Que esse bagulho chato Tá ligado Não é só hype Mano Isso aqui sempre foi o coração Mano Rap sempre foi liberdade De expressão Mano Não foi só droga Arma Tiro Tá ligado Nunca foi só isso Mano Nunca foi Mano Sempre Foi mais do que isso Só isso mesmo O máximo respeito Troca Uou Que fiquinha É tudo 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 É tudo